Buh, 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 buh tu compai Subscrição e Legendas por TIAGO Que relação Eu que digo o que, eu que, que que... Que te mato com si aqueles que tu odeio comigo, eh Que, eh, eh, com o que, que, hermano, que Que, eh, 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 eh Eu tenho dois locations, papito Doce locations, ah Que, 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 que tu habla então Que eu sou de um gai pendejo Ah, 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 ah Eu tenho dois locations, papai um que pode vender como 90 mil flores shim pica mil flores, papá não vale comigo, só não, 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 não. Não, 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 não. Por que estava mais um consumo, mas a mim não vai ficar de bem soma, de bem soma, mas, mas você está aqui, ó, Né, 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 mais ou menos aí, e de imbubina aí, já é luna, já é aproximado, e brilho, não sai, tá? Senta! Nos turta bom quebrar, coração aí e lágrima, Curvando com pa' aceptar, pa' solta durando, duro e desando, Nos anos tanto foi chiquito, alegre, duro, rando, rave, duro e desando, atresto, Pa' faz mim pisar, mim cubo, tem dois locais, Pero a mim não pensa que o lota é só um dia mais triste, Tem dois por cento, Cheirinho, que sobra, a bota, mais um por cento, Na rua que vai virar, me guarda, tanto isso, perfeito, Um dia nos lotou pa' perua, aqui tá mesmo, Me tá cora, nosso, um gada de gol, em semifinal, Com nossa planha, tu cospem na casa, puta, show vai final, Foi tem que ter nos abatento, aqui, boa nota, aqui não, Botimboru, mambo, quebra-me, coração, de capte, destam, Pito, sai, tai, tre, Francisca, Pa' mi bota, que tu vai na vida, Aunque nos cura, solta, siga e grita, Con nosti, ma, bote, na fin de vida, No, 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 no Pito Sousa, Mati é verdade a Itapu Sousa Guardando papo e golanda para nos gozar Pero se não logra, quando querete ainda nos da llorar E não empunqueira a Itapu Sousa e os arros A burra e lágrima Oh meu Deus Eu não estou com todos, eu não estou com fome A CIDADE NO BRASIL